Paz e bem, 19 de janeiro, Beato, Marcelo Espínola e Maestre. Viveu entre os séculos 19 e 20. Nasceu em 1835 na Espanha. Formou-se em direito e chegou a abrir o seu escritório. Ajudava aos mais carentes com seus serviços sem interesse financeiro. Surgindo o apelido de advogado dos pobres. Quando sentiu o chamado de Cristo, entrou para o seminário de Sevilha, sendo ordenado sacerdote. 20 anos mais tarde, o Papa Leão XIII o nomeou bispo. Fundou, junto com a Madre Celia Mendes, a Congregação das Escravas do Divino Coração. Quando a peste atingiu a cidade de Sevilha, ele percorreu as ruas pedindo esmolas para as vítimas. O povo lhe deu um novo título, o arcebispo mendigo. Naquele mesmo ano, o Papa Pio X o elevou a Caidial. Faleceu no dia 19 de janeiro de 1906. Foi beatificado pelo Papa João Paulo II. everyone ifpo. É um graças para toda a passage.